Ao mesmo tempo em que você fica atraído por aquilo, para buscar uma interpretação, uma compreensão, você ao mesmo tempo não quer ficar muito perto, né? Você quer se afastar, você quer parar de olhar, mas você não consegue. Não é só a caixinha que você conhece, não. E aí você tenta sair e não consegue sair do próprio sonho. Que fascina e causa repulsa ao mesmo tempo, né? Todo mundo nessa cidade está representando o tempo todo. Porque você não pode ser quem você realmente quer ser. Você tem que atuar para você conseguir alguma coisa. E o azul me parece que quando ele é colocado é para trazer uma coisa assim, um limiar entre realidade e ficção. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Raquel Gomes. Olá, eu sou o Antônio Antinoco. Ana Lúcia Andrade. Em Foco, Cidade dos Sonhos. Esta é a segunda edição do nosso podcast dedicado aos grandes filmes de todos os tempos. Dessa vez, vamos debater um dos principais trabalhos do cineasta David Lynch. Em alta, mais uma vez, com o retorno da série Twin Peaks. Cidade dos Sonhos, filme de 2001, estrelado por Naomi Watts e Laura Herring. Tem, inclusive, uma ligação bem próxima com Twin Peaks. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E já na segunda edição do nosso podcast, nós estaremos em Casa Nova. O Enfoco, a partir de agora, tem apoio da Rádio Inconfidência. Estamos gravando direto dos estúdios, da nova sede da emissora, uma das mais tradicionais do Brasil, há 81 anos no ar. Deixamos aqui o nosso agradecimento muito especial pela parceria ao Elia Santos, diretor artístico da Inconfidência. Em breve, o nosso podcast também passará a integrar a grade de produtos da rádio. Assim que a gente tiver detalhes sobre como isso vai funcionar, a gente vem aqui contar para vocês. Cidade dos Sonhos é a história de Beth, atriz em início de carreira, recém-chegada a Los Angeles, que conhece Rita, uma mulher que perdeu a memória após sofrer um acidente de carro na estrada Mulholland. Juntas, elas tentam descobrir a identidade de Rita, mas há muito mistério nessa investigação e nada é o que parece ser. Cidade dos Sonhos foi lançado em 2001, nos Estados Unidos, ano em que, curiosamente, também chegaram aos cinemas outros filmes que abordam a questão da identidade, dimensões entre o sonho e a realidade e que entregam uma estética e uma linguagem diferenciadas, com narrativas que fogem do tradicional. Por exemplo, Vanilla Sky, dirigido por Cameron Crowe, Amnésia, de Christopher Nolan, e O Fabuloso Destino, de Amélie Paulin, dirigido por Jean-Pierre Genet. Seria o começo do novo milênio provocando a imaginação das mentes criativas? Todos esses filmes figuraram entre os indicados ao Oscar de 2002, Cidade dos Sonhos foi indicado a melhor direção, Vanilla Sky a melhor canção original, Amnésia a melhor roteiro original, e Amélie Paulin a cinco categorias. Mas nenhum deles levou a estatueta para casa. Cidade dos Sonhos Cidade dos Sonhos No Holland Drive, no título original, a tradução aqui no Brasil foi alvo de muitas críticas na época, porque é considerado praticamente um spoiler do que trata o filme. Inclusive, na época que o David Lynch esteve aqui no Brasil, foi em que ano, Ana? 2007, 2008? 2008. 2008. O pessoal questionou, né? O que você acha das traduções dos títulos aqui? Ele ficou abismado, né? Quando falaram para ele que esse filme se chama aqui Cidade dos Sonhos, e que o seguinte, o Inland Empire, se chama Império dos Sonhos, né? Algo também horrível. E a gente tem, então, aproveitando que falamos de spoiler, né? Que o nosso podcast, ele é para quem já viu o filme. Então, se você vai embarcar aqui na nossa discussão sem nunca ter visto Cidade dos Sonhos, sinto muito, mas a gente vai estragar a experiência para você. Tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai ampliar a experiência depois que ele ver o filme. É, porque isso é muito legal, né, desse filme. Quando você revê, e mais de uma vez, inclusive, você vai percebendo os detalhes que estão ali antes do plot twist, e é praticamente, eu fui anotando, né, aqui para a gente gravar, anotando as coisas, e eu me senti como num jogo, sabe? Pescando, assim, as pistas que ele vai deixando para montar o quebra-cabeças, né? Isso é bem legal de você ter nesses projetos do Lynch, né? Também no Twin Peaks, a gente tem essa sensação, né, de estar participando de um mistério junto com os personagens. Então, é sempre um roteiro muito bem trabalhado nesse sentido, né? Não à toa tem sempre um investigador, né? Um personagem que investiga, assim, estar junto com a gente na viagem. Com quem a gente vai se identificar para tentar minimamente entender o que está acontecendo. É, ainda que no caso, por exemplo, do Cidade dos Sonhos não seja, a investigadora, no caso, né, não seja uma policial, né? Simplesmente uma moça que está ali ajudando a outra que ela encontra, né, a desvendar esse mistério do desaparecimento dela. Bom, então vamos lá. Filme dirigido e escrito pelo David Lynch. No elenco principal, nós temos a Naomi Watts e a Laura Herring, acompanhadas do Justin Terrell, a Anne Miller, né, a atriz do cinema clássico, né, Ana? Da época dos musicais. Sapateadora. E aqui ela faz o papel da Coco. Coco. Foi o último filme, o longa, que ela fez, né? Foi, né? Ela morreu em 2004, né? E a gente tem também participações, né, ao longo do filme de atores que já trabalharam com o David Lynch, como, por exemplo, o Robert Foster, ali fazendo uma ponta como um policial, né? Não à toa remetendo a Twin Peaks, né, que ele também é um policial. E temos também o Michael J. Anderson, que é o homem do outro lugar, né, em Twin Peaks. Aquele anão que fala de trás pra frente, né, lá na Black Lodge. Anão com uma cabeça peculiar, né? E aqui ele aparece... Uma expressão peculiar também. Exato, é. E aqui, quando ele aparece, você parece que tá vendo Twin Peaks, né, porque ele aparece num lugar escuro, né, com uma cortina e tal. Cortina, né. Aqueles ambientes de gabinetes esquisitos, alá, David Lynch. É. Então, a gente tem esses atores no elenco principal. A música de mais um parceiro do Lynch, que é o Ângelo Badalamente, com seus temas sempre muito marcantes, que é a música do Cidade dos Sonhos, né, lembra, inclusive, os temas de Twin Peaks. É, o Ângelo que também tá no elenco, né? Também está no elenco. Ele é sempre uma identidade sonora, né, nos filmes do Lynch. Eu tava vendo uma entrevista do Badalamente, falando sobre como ele... Como que o Lynch, né, pediu pra ele algumas trilhas musicais, que na verdade eram mais... Foram usadas no filme como efeitos sonoros. Aquele som bem peculiar, né, que a gente encontra nos filmes do Lynch, um som grave, né, uma coisa assim. Sabe quando você pega concha e você bota no ouvido assim, não é aquele barulho que vem do fundo do mar, né, uma coisa... E o Badalamente contando que o Lynch pediu pra ele fazer uma trilha, ser de uns 25 minutos, só com instrumentos bem baixos, né? Graves. Graves. E depois ele pegou essa música que o Badalamente compôs e pediu pra rodar na velocidade reduzida. E foi reduzindo cada vez mais até chegar nesse som que ele gosta de usar. O Lynch é um cara que mexe em tudo, né, dentro da produção, inclusive na mixagem de som, né? Sim, é. Se você ver nos créditos do Twin Peaks, no final, é impressionante o tanto de vezes que o nome do Lynch parece técnico, né? E é interessante que ele não manda o filme pro compositor escrever depois, né? Ele é um processo contínuo durante a direção, que ele vai conversando com o Ângelo, e vai criando esses climas, às vezes até coloca a música pra tocar numa cena, pros atores realmente entrarem, né, naquele tom do filme. Então é muito interessante esse processo. É, ele tem uma ligação muito forte, né, com a questão sonora. E tem projetos também, né, fora do cinema, que envolvem música, né, Raquel? Sim, inclusive tem um festival que ele organiza e que eu queria muito ir, gente, porque é de curadoria dele e além de ter as bandas, tem também exposição de fotos que ele faz, porque além de tudo ele é fotógrafo, exposição de pintura, que ele também é pintor, né, e vai ser exibido curta, que ele fez. Aliás, não só um vai ser exibido, vão ser exibidos mais de um curta lá e que são super raros, sabe? De início da carreira dele mesmo. Então eu fiquei super curiosa. É lá em Los Angeles, lógico. Alguns desses curtas você acha no YouTube? Acha mesmo? Você consegue ver. Ah, eu quero ver. Se eu não me engano, tem até um DVD que reúne alguns deles. É. E o Lynch, ele é um artista, né, gente? Bem completo. É, multiartista, né? Não é o tipo de cineasta que sai dos curtas e fica fazendo só longas, só dependendo de projetos de estúdio, né, pra continuar trabalhando, porque ele mesmo, depois do Império dos Sonhos, falou, ele fala, né, que não pretende fazer filmes mais, que ele agora contou em Pix, mas que é praticamente um filme de 18 horas, né, segundo ele mesmo. O próprio Cidade dos Sonhos surgiu inicialmente como uma ideia pra televisão, né, como uma série, e ele trabalha, né, nessas várias plataformas, né, ele vem das artes plásticas, trabalha, como a gente falou, né, com música também. Então, realmente, um multiartista escreve, né, tem o livro... É, eu trouxe o livro dele aqui, Em Águas Profundas... Sobre meditação. Exato, Meditação Transcendental. Que foi, inclusive, o motivo, né, de ele ter vindo ao Brasil em 2008 pra lançar esse livro. É. E foi uma experiência, né, muito bacana aqui em Belo Horizonte, que além da entrevista que a gente pôde fazer com ele, ele participou de um debate na UFMG, e depois ele fez uma meditação coletiva com os meninos lá do lar de São Vicente de Paula, né, em Neves, que foi também algo, assim, único, né, o Lynch acompanhado do Donovan, né, o músico, aí eles fizeram lá uma experiência dessa, foi algo bem... Bem único mesmo. E temos aqui o autógrafo dele, que até o autógrafo é enigmático, gente. Estava comentando que ele assina e coloca cinco pontinhos, assim, o que significam esses cinco pontinhos dele. E ele é uma pessoa, né, que você venda ele pessoalmente falando, é uma pessoa que passa uma tranquilidade, né. É, muito sereno, muito... Parece um lorde, né, assim. Fala muito calmo. Todo mundo que trabalha com ele fala que ele é de uma gentileza absoluta, né, que ele não exige nada de ninguém, que ele explica com tanta intensidade que não precisa muita coisa, né. É verdade, nossa. E isso de um cara que deve beber muito café, né. Sereno, assim. Ele tinha até a marca de café dele, não tinha? Sempre tem café. Não sei, mas eu acredito que deve ter, porque sempre tem café em tudo que ele faz. Acho que ele tinha uma marquinha. É, eu tava até pensando que isso aí deve ser, tipo assim, olha, a gente sempre tá tomando café pra se manter acordado. Então, olha só, como que café é importante. Senão ele entra em estado. É, senão vai ser sonho atrás de sonho. Bom, seguindo aqui com a ficha do filme, temos na direção de fotografia o Peter Deming, que já tinha trabalhado com Lynch em Estrada Perdida, e que está fazendo agora a fotografia de Twin Peaks, essa nova temporada da série. Que foi o último, o Estrada Perdida foi o último filme de longa pra cinema antes do Mulholland Drive, né? Sim, sim. É, de 99, né, justamente o ano em que ele fez o piloto pra TV do Mulholland Drive. Esse Peter, ele também teve, ele fez o Water Room, que é uma série de TV que o Lynch assina junto com o Montgomery. E fechando na montagem, temos a Mary Sweeney. Você quer falar do figurino? Uhum. Então, por favor, completando. É, Amy Stofsky. Ela ganhou um Emmy Awards em 98 e foi indicada pelo Sindicato de Figurinistas exatamente por Mulholland Drive. Ela também fez Coração Selvagem do Lynch. Ah, sim. Geralmente ele trabalha com uma equipe recorrente, né? Eu vi nos extras do DVD a Laura Herring falando que eles tinham feito o piloto, depois abandonaram o projeto e aí retomaram. E ela falando que era impressionante. A mesmíssima equipe da TV, que ele não mudou nada, né? Que ela reconheceu todo mundo como se fosse uma família. Mas deve ser bem legal, né? Pra deixar todo mundo mais à vontade mesmo. Bom, esse filme rendeu ao David Lynch, no Festival de Cannes, o prêmio de melhor direção. Ele concorreu a melhor direção também no Oscar, né? E alguns Globos de Ouro, inclusive, de melhor filme. É, e o filme foi concorrer a Palma de Ouro também. O Cannes. E ganhou alguns prêmios independentes, né? Sim. No Oscar foi só de direção, né? Foi. Achei que tinha mais indicações. Porque, não, de fato, a gente vendo o filme a gente imagina como que não teve mais indicações. Porque tudo tá funcionando tão bem ali. Inclusive pra Naomi Watts também, né? Que tá sensacional. Foi o filme que despontou, né? Ela pra Hollywood. E, de fato, ela tá num dos seus melhores momentos da carreira. Até hoje. É incrível ela não ter sido indicada. Mas, né? Coisas do Oscar. Não, e um filme que não é exatamente comercial, né? Rendeu mais de 6 milhões de dólares nos Estados Unidos só. E os críticos de cinema de New York, de Boston, de Chicago elegeram ele como o melhor filme daquele ano, né? Porque perceberam que tinha alguma coisa ali, né? Embora eu acho que o grande público em si não tenha gostado muito. Mas o David Lynch tem essa... Desde o início, né? Desde que ele surgiu, ele já ganhou essa aura cult, né? De um cineasta diferenciado mesmo. Então, por isso, ele nunca teve também que se render demais às normas da indústria. Né? De contar uma história... Embora ele saiba fazer isso também, quando ele quer. É. Quando ele deseja fazer isso, né? Eu li que o George Lucas ofereceu pra ele fazer o Retorno de Jedi. E ele recusou, né? Essa história é ótima. E ele só disse assim... Não, quem tem que fazer isso é você. Porque tem que ter a sua mão. Tem que ter a sua assinatura ali. Se eu fizer, vai ter a minha. Então... Imagina isso. E aquele universo não interessava, né? Que o George Lucas... Parece que o George Lucas começou a falar dos... Dos tipos de monstros, de bichos que tinha lá. Aí foi dando sono nele. Falei, nossa... Isso não tem nada a ver comigo. Ai, ai. Bom... Pelo menos ele ia trabalhar com um monte de anões, né? É. Fizeram os ursinhos lá. Os ursinhos. Os ursinhos. Agora eu fico imaginando como seria, assim. Nossa Senhora. E assim é uma viagem, né? É. Se a gente tirar por Duna, não sei se seria muito bom. É verdade. Duna é um filme que ele mesmo meio que renega, né? Porque teve N problemas com os produtores. E ele acabou não tendo... Não fazendo o filme que ele queria, né? É. Acho que ele também não teve tanta liberdade na segunda temporada de Twin Peaks, né? Exato. Que ele queria fazer algo mais fechadinho. E exigiram 22 episódios na segunda temporada. Então acho que ele perdeu um pouco da liberdade ali também. É. E geralmente, né, os cineastas que têm essa pegada mais autoral enfrentam problemas com os produtores. Quando eles tentam emplacar esses projetos que demandam, né, de um apoio financeiro maior. Porque ele não conseguiria fazer sozinho, né, com os próprios recursos, tendo em vista tudo que a gente vê nos filmes dele, né? De uso mesmo de efeitos visuais, a própria questão sonora, são coisas que demandam realmente um investimento maior para ele poder trabalhar com os recursos necessários. E o Cidade dos Sonhos não foi diferente, né? O projeto surge como um projeto para a televisão, segundo o próprio Lynch. A ideia original seria um spin-off de Twin Peaks, né, Raquel? Exatamente. Com a Audrey Horn. É, isso que eu ia dizer. Seria um spin-off ligado a Audrey Horn, assim. E aí as pessoas executivas de TV rejeitaram. Obviamente. Porque ele tinha feito esse piloto e não tinha dado resposta nenhuma. Só antes, porque ele teve a ideia durante a segunda temporada de Twin Peaks. Mas quando ele filmou, aí já era uma outra coisa. E era esse elenco mesmo que a gente vê no filme. É, o elenco mesmo que a gente vê no filme. Com outros personagens e tudo. Inclusive, isso deve estar disponível em algum lugar para a gente ver, né? Eu acredito que sim. Parece que alguém copiou de um VHS, né, esse piloto. Que era uma hora e meia, mais ou menos, de duração. E colocou na internet aí. Se você procurar, é capaz de você achar. Mas lançado oficialmente, não tem. Mas, pelas minhas pesquisas, acabava em um momento assim. Da caixinha? Aquela caixa azul. Isso. Quando abre a caixinha, ali acabava o piloto. E todo mundo ficou sem entender nada. E sem respostas. E rejeitaram, assim. Não, como que a gente vai fazer isso e tal? E pedindo... E teve um dos executivos que pediram para ele, assim. Mas... E o que acontece depois? Aí ele... Para contar isso, só se a gente assinar o contrato. E a gente for trabalhar na série. Enfim, não deu certo, né? Mas que bom que não deu certo. Porque aí nasceu a ideia do filme. A ideia de fazer um longa. E ficou sensacional, assim. A forma como ele trabalhou para transformar isso num longa. Inclusive, ele teve um momento em que ele voltou, né? Para poder continuar a filmar. E ele encontrou os sets destruídos que ele tinha feito a primeira parte, né? Os figurinos já tinham sido desfeitos. Então, assim, eles já tinham praticamente descartado aquilo. E, quer dizer, mais um problemão, né? Para ele dar para continuar... Para completar, né? O que ele havia iniciado. E ele conta também dos extras dessa edição recente da Criterion, do filme, né? Em Blu-ray. Ele conta que o responsável, né? Por aprovar o projeto lá na emissora, assistiu ao filme, assim, seis horas da manhã, tomando café enquanto estava no telefone, conversando com outros executivos. Né? Coisas... Aí ele fala, isso é comum, né? Os executivos de Hollywood, eles fazem isso normalmente. Eles assistem as coisas assim e dizem se quer ou não quer, se aprova ou se não aprova. É muito complicado, né? É, você não está na imersão devida, né? E deu sorte, né? Porque ele fez esse mesmo processo, de certo modo, com o Twin Peaks. Não terminou do jeito que ele queria. Fez um longa e não deu certo. É. O longa não é bom como a série é, né? E esse filme, ele conseguiu reverter isso. E agora, com a terceira temporada do Twin Peaks, de novo ele teve problemas, né? Com orçamento. Ele quase que abandonou o projeto. Falou assim, a gente, se não tiver o orçamento que eu preciso, então não vai ter série. E aí o elenco todo o apoiou. Falou assim, então ninguém aqui vai fazer. Aí a Showtime, né? Que é a emissora que está à frente do projeto agora. Aceitou as demandas e deu o dinheiro necessário para ele completar a produção. Só que nesse livro aqui, ele diz que foi o único filme que ele conseguiu tirar as ideias, né? A partir da meditação. Que todo mundo acha que porque ele faz meditação, é sempre na meditação que surgem as ideias. Aí aqui ele conta que não. Só esse que foi. Outra pergunta que fazem muito é se ele tira dos sonhos dele, assim. Aí ele fala que também não. Que o único que ele tirou foi... Qual que foi o Blue Velvet? Ah, o Veludo Azul. Foi o único que ele tirou dos sonhos de fato. É, mas o processo criativo dele é dos mais interessantes, né? Porque ele tira umas coisas e quando você vê, né? Tanto o Twin Peaks quanto os filmes, tem umas cenas, né? Que você fala assim, gente, da onde que o cara tirou isso? Até na construção dos diálogos, né? Ele usa umas palavras, uns termos estranhos, né? Então, é realmente... Que ele fala que queria ser pintor, né? Mas que quando ele pintava, vinham as coisas na cabeça dele, ele pintava, ele ouvia sons vindos da imagem que ele não tinha como pôr na pintura. Então, o cinema foi o melhor lugar pra ele mesmo. Pra ser esse multiartista. Só no cinema mesmo, que engloba tantas artes, né? Que aí, além de som, ele também via movimento, né? Na pintura. Movimento, exato. Bacana demais. E é uma coisa que eu tava reparando, assim, como que fica impregnado na cabeça, sabe? Tem uma força imagética muito, muito especial, assim. E eu tô acompanhando o Twin Peaks, aí vi esse filme e eu começo a absorver, sabe? As coisas do Lynch, assim, pra minha vida, sabe? Eu fico meio que enxergando, assim, coisas que poderiam estar num filme do Lynch. É uma coisa que, sabe? Entra mesmo na gente, assim. Ele pega uma coisa meio Francis Bacon, meio Hopper, macabro, estranho, lúdico demais. E cria imagens realmente poderosas. E igual, você lembrou bem, é aquela imagem do quadro que às vezes é muito forte pra você, só que com o cinema, com a imagem em movimento e com o som, né? Aquilo te persegue igual o filme do Kubrick, assim, né? É uma coisa de artista que fixa na sua cabeça. Uhum, né? Bom, a gente falou dessa ligação aí com o Twin Peaks, né? De o projeto ter surgido inicialmente como um spin-off de uma personagem da série. Mas mesmo você assistindo ao filme e vendo que não há personagens de Twin Peaks ali, aparentemente se passa no mesmo universo, né? Porque tem toda essa aura misteriosa de um thriller meio neo-noir, né? E com essa pegada psicológica muito forte e com esses personagens estranhos, né? Que habitam ali aquele cenário. Então a gente tem, como a gente falou, o personagem ali do Sr. Hulk, vivido pelo Michael J. Anderson, que fez O Homem do Outro Mundo, lá de Twin Peaks. A gente tem esses, aparentemente esses mafiosos, né? Um deles interpretado pelo Ângelo Badalamente, que é uma espécie de um dos mandachuvas, né? Quem estão ali por trás do sistema, né? Quem decide a atriz que vai ser a protagonista do filme do cara lá. Tem, sem dúvida nenhuma, né? A cena mais enigmática, que é o Clube Silêncio, que tem aquelas pessoas que não sabem de onde vieram, né? Acho que não deve nem ter muita explicação. Se aquilo é real, se aquilo não é real, se é sonho, se não é... Então tem todo esse clima, né? Que lembra muito Twin Peaks, auxiliado, claro, pela trilha sonora, que também remete o tempo todo a essa série, né? Essa produção que é tão ambiciosa e que agora, na terceira temporada, a gente vê indo pra um caminho ainda mais... Cada vez mais misterioso e bizarro. Porque você vê que o Lynch mesmo tá se reinventando ali dentro, né? Ele não tá simplesmente continuando a história lá do agente Cooper. Ele tá transformando aquilo em qualquer outra coisa que a gente não sabe no que vai dar, né? A gente tá aí chegando na metade da série e a gente não tem resposta pra nada, né? Só vai criando cada vez mais dúvidas na gente. E Cidade dos Sonhos, né? Que, como a gente falou, tem esse título que já entrega nessa questão dos sonhos e que será a grande virada na trama, né? A gente aqui não vai pretender fazer uma discussão sem levar em conta que a gente já sabe as coisas que acontecem. Então, vamos discutindo aqui cenas do filme, aspectos, temas, já deixando claro que o filme começa como esse sonho e que a partir dos... Depois de quase duas horas de filme, né? Somente os 20 minutos finais, mais ou menos, é que tem um momento em que ela acorda, né? A personagem da Naomi Watts e aí vão acontecendo outras coisas que vão mais ou menos encaixando ali as peças desse quebra-cabeça. Mas tem alguns temas, né? Que estão sendo discutidos aí nesse filme. Principalmente, eu diria, a respeito desse imaginário de Hollywood. de como que é um lugar em que as pessoas que vão pra lá com esse propósito, né? De ganhar a vida, elas estão dispostas a realmente mudar de vida. E você pegando a apresentação da personagem da Laura Herring, pra mim já fica demarcado, assim, esse objetivo, né? A gente tendo, né, já em mente as informações do que aconteceu, né, ali ao longo do filme. Porque ela aparece dentro daquele carro, né, na estrada, acontece aquele acidente e eu fico me perguntando se, tendo, né, a informação de que aquilo é o sonho da protagonista, se esse acidente também já não é quase que um desejo de que aquele assassinato fosse interrompido, né, de algum modo. Então, esse acidente acontecendo seria um modo que no subconsciente ela estaria trabalhando de cancelar tudo. Porque a gente tem outras informações ao longo do filme, né? Que ela contratou alguém pra... É, e que ela meio que se arrependeu, né, de tipo, ainda dá tempo de parar com isso. Embora ela já tenha dado dinheiro pro assassino. E quando a personagem da Laura sai do carro, né, desnorteada, a primeira coisa que ela vê são as luzes da cidade, né, do alto daquela colina. E ela vai em direção. E ela vai em direção a lá, né, e ela, ao mesmo tempo, saindo e sobrevivendo a esse acidente é quase que um renascimento também, né, um recomeço, começo de uma nova vida. Tanto que ela não tem memória, né, de quem ela é e nada. Pois é. Começa do zero mesmo. E sendo isso tudo, né, trabalhado dentro da mente da personagem da Naomi Watts, em vários momentos eu também observo que ela se coloca no lugar desses personagens. Então, por exemplo, na cena seguinte da conversa dos dois caras na lanchonete, que é o lugar onde ela fez a contratação do bandido, é como se ela também estivesse no lugar de um daqueles caras. Nos diálogos você observa algumas frases que dão a entender a isso. Então, ao longo de todo o filme, a gente vai encontrando, né, essas peças, essas referências, porque ao mesmo tempo em que ele vai dando essas dicas, ele vai construindo também essa narrativa desse thriller, né, desse thriller misterioso, de que tem algo sendo construído ali envolvendo esse desaparecimento, né, da menina, da personagem da Laura, e também a produção lá que está dando problemas, né, a produção do filme dirigido pelo Adam. A máfia, né, você fica tentando juntar essas peças com um filme tradicional, esquecendo que é um filme do David Lynch. Ele vai te enganando, né. Ele vai te enganando desde o primeiro momento que ele coloca os dois policiais, né, o Robert Foster lá. Você vai, você imagina que vai dar pra seguir, vai continuar a investigação e tal, e eles não aparecem mais em nenhum momento do filme, né. E é impressionante como ele te fisga nesse início. Você quer saber aquela história. Por isso que as pessoas ficam tão frustradas quando elas veem que não é essa a história que ele está contando, né. É. Ou pelo menos não é o real da tela, assim, né. E uma coisa que eu acho interessante, porque depois que você sabe, né, que é o sonho dela e tudo, você vai revendo, mas antes de você saber isso, ele trabalha uma coisa meio alabunhuel, que é um sonho dentro do sonho, dentro do sonho. A impressão que dá, né, você tem, você começa com aquela coisa que parece um sonho, né, nos anos 50, uma coisa idílica, que eu acho que tem uma, tem essa crítica em todos os filmes dele de algum modo, pelo menos no Blue Velvet, né, no Coração Selvagem, né, essa coisa de uma América perfeita e que cresceu, né, nos anos 50, que era extremamente conservadora e careta, e uma aparência de normalidade, um ideal que todo mundo queria ter, e ele vai te mostrar que naquela aparência de normalidade tem uma coisa muito estranha, muito bizarra por trás, claro que dentro da visão dele, mas ele escancara isso de uma forma muito, muito crítica, né, e muito onírica mesmo, né, e uma coisa meio surreal, ele tipo assim, vou te mostrar a realidade a partir de uma super realidade, vou exagerar, e no caso do Mulholland Drive, ele quer fazer isso com Hollywood, não é só a sociedade, classe média americana. Então ele começa com essa coisa de uma falsa alegria, né, a Betty super iluminada, radiante, e logo depois ele vai pra alguém debaixo das cobertas, que você não sabe quem é. E a câmera mergulha ali naquela cabeça, né, então ele já te dá uma chave ali, embora você não saiba nada. E aí vai pra Laura Herring, que eu vou chamar ela de Rita, aqui, nessa primeira parte, eu sempre coloquei entre aspas os nomes. Mas eu gosto dela chamar Rita, porque ela escolhe o nome Rita por causa do cartaz da Rita Hayes. Sim. E a Rita Hayes era mexicana, assim como ela. Aquela coisa de como que os americanos transformam tudo num ideal de sonho americano, né, tirando a realidade daquilo ali. E aí, logo depois que ela sai ali daquele carro e tal, você vai pra aqueles dois carros, ela deita e dorme, corta, mostra os dois carros na lanchonete com aquele mendigo, que é a coisa mais excitadora. Nossa. Que poderia ser até um sonho da Rita. Dela, é isso que eu tô falando. Porque depois ele volta da cena pra ela dormindo ainda. Pois é. Um sonho do sonho. Parece um sonho dela, né? Ele abre a chave igual é, né, a pessoa dormindo, mostra uma coisa estranha e volta na pessoa dormindo. Você pensa, ela sonhou isso? Você constrói isso pela linguagem, ainda que você não tenha como saber isso. E essa coisa, né, dessa coisa americana, né, e é maluco, porque você tá na Mulho Holland Drive, aí depois esses dois estão lá na Sunset Boulevard, que aliás faz um diálogo com o Crepúsculo dos Deuses do Billy Wyder, né, dessa ideia da loucura que esse lugar gera também nas pessoas. E aí, eles tão lá falando e tal, contando de um sonho, dentro de um sonho, né, é a coisa mais maluca do mundo, né. E aí você fala, o que que isso tem a ver? Já cria uma cena tensa, você mal conhece aqueles dois caras, já tá criando uma tensão, porque você vai vendo que o sonho do cara tá se concretizando e você fica esperando a hora que ele vai ver o monstro horrível que ele fala que viu. E esse monstro é exatamente aquilo que tá nos fundos, né, o mendigo, é aquilo que os americanos não querem perceber que existe, né, como se eles fossem o país mais desenvolvido, mais perfeito do mundo, ainda mais na cidade dos sonhos, né. E é curioso porque nos extras ele fala isso que que ele gosta dessa coisa que existe em Los Angeles, que tem uma certa ânsia por causa dessa coisa de ter que ter uma chance, né, que tá lá no La La Land, mas de uma forma tão amena, mas parece um filminho pra jardim de infância, o La La Land, se você pega como crítica Los Angeles nessa cidade dos sonhos em relação ao dele, né. Se eu não me engano, fizeram um trailer falso de La La Land como se fosse dirigido pelo David Lane, né. Que ótimo. Vou procurar depois. Mas eu ia ter que botar umas cortinas vermelhas lá. E aí ele fala isso, que é uma ânsia não necessariamente de alcançar a fama, mas principalmente de se expressar, né. Então ele fala que todo mundo anda com o currículo debaixo do braço, com foto, esperando uma oportunidade, né. E que além da luz de Los Angeles, que é o que ele mais gosta na cidade, que essa ânsia gera uma certa criatividade no ar, como se tivesse muita gente ali criativa e artística para ser descoberta e num clima estranho, né. Então, de certo modo, por mais que ele pareça fazer uma coisa surreal, acaba sendo uma crônica, né. Não é uma visão real, exatamente, né, de Hollywood, mas uma crônica sarcástica a esse mundo de ilusão, né. E eu acho que é por isso que eles puseram o título spoiler. Eu acho que é subestimando um pouco a capacidade do público de perceber o filme, né, do grande público, digamos assim, que não está acostumado com o filme, né, com uma obra muito aberta, assim. E a própria Naomi Watts fala que ele não explicava nada nem para a equipe. Ninguém sabe. Não existe uma resposta escondida que só ele e a equipe sabem, não. Que é assim mesmo, é uma coisa misteriosa e que as coisas não têm que ter resposta para tudo, né. Que ele, como um artista, que isso é uma obra aberta. Então, ele divide mais as inquietações dele com o público do que te dando exatamente respostas, né. É, e até mesmo, a gente está falando, né, que, ah, se você não viu o filme, se você já... A gente está estragando, né, e tudo, mas, né, como a Ana disse no início, a gente está tentando ampliar a experiência para vocês e é justamente isso. Porque, no fim das contas, saber que é um sonho, né, grande parte do filme, não quer dizer muito. Porque você, sabendo dessa informação, o filme, eu acho que até melhora, né, por você ir fazendo essa ligação das peças e ir percebendo as coisas. E a cada vez que você revisita, você vai percebendo coisas diferentes e tendo interpretações diferentes. E isso, eu acho que aí está a grande crítica dele a essa ideia, né. que aquilo que parece normal no filme, que, na verdade, é um sonho, é como Hollywood constrói a realidade e dá tela para a gente. A gente vê as coisas mais absurdas, né, a montagem, aquela coisa, um som que sai do nada, né, que não tem nada a ver com a realidade, exatamente, mas a gente está acostumado com aquilo. Quando a gente vê que aquilo era um sonho e a gente confronta mesmo a realidade, é um choque muito grande. Porque você não espera que o cho... que a realidade vai ser tão terrível assim, né, tão oposta aquilo tudo que você viu. E todas aquelas coisas absurdas que ele vai te mostrando pareciam mais... mais real do que tudo, né. E aí você questiona essa própria realidade, essa própria aparência de normalidade, entre aspas, das coisas, né. Que eu acho que é o que mais interessa a ele. Ele quer dar uma sacudida, né, gente, nesse lugar que a gente está de espectador confortável, criando uma expectativa, tentando ver o que vai acontecer para você sentir uma determinada emoção, né, a partir do que ele vai oferecendo. E ele quer brincar com isso. E eu acho perfeito o filme ser... não é só metalinguístico porque se passa em Hollywood, porque ele fala sobre o próprio ritual de ver um filme, né. De como a gente participa daquela ilusão esquecendo que aquilo é uma ilusão. É, como que a gente é enganado tão facilmente, né. Facilmente. Na própria cena lá do bar do silêncio... Do bar do... É tipo um bar, né. Tipo um lugar... Um clube silêncio. Um clube silêncio. Que o mágico, né, aquela figura lá do mágico, digamos assim, te avisa que, ó, é toda ilusão. Aparece o cara do saxofone. Aí fala, não, isso é uma gravação. Já prova pra gente. E aí vem... Não tem banda. Não tem banda. Aí vem a Rebeca Del Rio, você tá lá, você se emociona, você tá completamente imerso naquela experiência, chorando com a Naomi Watts. Tem o menor ideia como é que aquilo foi feito. É. E de repente ele quebra de novo a expectativa. Não, eu te avisei. Aquilo ali é uma metáfora do cinema mesmo, né. Te desmascarando, desconstruindo aquela ilusão de realidade na sua frente. É. E você tá ali envolvido já, né, igual elas estão. Elas chegam também, o que será que vai acontecer aqui e tal. A gente vira muito elas ali naquele momento, né. Os próprios personagens, assim, dessa primeira parte, se você for pensar, são estereótipos do cinema, né, de Hollywood. A Coco, com aquela extravagância. Tem o cowboy, né, tem também o diretor. Tudo da imuna imaginária americana. É, tudo assim. Se você olha pra ele, você identifica que aquilo é um personagem. A própria Betty, né, a menina inocente, deslumbrada, que tá à procura de sucesso. São todos os estereótipos do cinema de Hollywood que ele pegou e manipulou aquilo pra te entregar. Olha só como que você aceita que isso é uma realidade. sendo que é uma coisa até absurda. Absurdamente construída. E forçada, assim, você vê nessa atuação da Naomi Watts no início, né, aquele sorriso. É a voz dela também infantilizada. E aí você vê depois o personagem do diretor, né, que é um paspalhão, assim, aquela situação dele pegar a mulher com o limpador da piscina. Pai da Miley Cyrus. É. Pai da Miley Cyrus. Pai da Miley Cyrus. Billy Ray Cyrus. O Lynch escolheu ele por causa da música dele, né, porque ele é cantor de... Country. Country, isso. E aí ele ouviu e escolheu e viu o rosto dele. Falou, não, esse aqui vai ser o cara da piscina. Cara da piscina. Mas é uma situação também, um clichê, né, e ele vai trabalhando com esses estereótipos o tempo todo. Sim. Trabalhando aí, assim, dentro desse universo, né, que você vai vendo... Meio perturbador, né. Mas que coisa estranha, né. O cowboy não é um cowboy normal. É uma pessoa sem sobrancelha, é uma pessoa totalmente estranha, né. E quando ela, a Naomi Watts, chega, né, na cidade, que ela tá acompanhada daqueles dois velhinhos, eles depois aparecem no carro com aqueles sorrisos, assim, né, estranhos. Gente, o que é isso que tá acontecendo? Eles aparecem também no prólogo e depois no final, né. É. E o tempo todo... O final é um pesadelo. O final... É o pesadelo, né. O final é o melhor. O que a gente não sabe se eles são os pais dela, se são outras figuras, né, nunca fica claro isso. Se são mesmo alguém que ela conheceu no avião. É. Dá pra tirar várias teorias de quem são esses velhos, né. Sim, sim. E o que é legal é que o Lynch nunca dá resposta pra nada, né. Não. Tem um capítulo no livro aqui, né, que é simplesmente o seguinte... É genial o capítulo. A caixa azul e a chave, não é? Isso. O capítulo chama Caixa e a Chave. Não faço ideia do que sejam. Ponto. Esse é o capítulo. Que ótimo. Que é bem ele, né. É. Isso é bem ele, né. Ele que recusa dar respostas, né. Isso que é muito legal. Ele deixar isso aberto pras pessoas terem, né, a sua leitura. Ah, não. O Miles fala isso nos extras. Que é muito raro um diretor hoje que te fornece elementos pra que você complete o resto do filme não exatamente com uma resposta, mas com o que você quiser, né. Não existe uma resposta pronta. Então, nesse aspecto, é uma leitura muito individual do filme que o filme proporciona, né. Porque esses filmes todos fechadinhos, né, não tem uma... No máximo, você pode ter uma dupla interpretação num determinado trecho que tem um subtexto e tal. Mas, geralmente, as pessoas vão pensar a mesma coisa do filme. Esse tipo de filme, não. Você não vai achar duas pessoas pensando exatamente a mesma coisa. Porque cada um vai ver o que quiser, né. Então, nesse aspecto, ele oferece uma... Que é o que... Que alguns teóricos falam do cinema de poesia, né. Que ele acaba sendo mais democrático do que o cinema de prosa. O cinema de prosa você tá ouvindo uma história que você não tem como participar. Você tem uma ilusão de participação. Agora, nesse filme, ele te coloca uma ilusão de participação. Quebra essa expectativa. Você percebe que você não tem a ilusão de participação. E quando você é obrigado a raciocinar, você realmente tá participando. Através do raciocínio, né. Qualquer arte de deveria fazer. E que o cinema de entretenimento, de certo modo, ele se afasta da arte cada vez que ele te impede essa... essa... relação com a obra, né. Isso é tão legal. Entregar fórmulas, inclusive, né. Sim, sim. É muito legal o que ele faz ao longo do filme. Porque ele vai comentando justamente a respeito dessa própria experiência que a gente tá tendo. Então, tem alguns diálogos, por exemplo, quando o produtor vai lá falar com o senhor Roke, né. fala, nós devemos parar com tudo, né. Já é uma coisa assim. A coisa tá ficando tão maluca, né. A gente deve parar com tudo. Depois, quando o cowboy aparece, ele fala pro Adam, você pode parar um pouco e pensar, né. Como se ele estivesse se dirigindo ao público, né. Se você se comportar, eu deixo você andar de charrete comigo. Ele vai jogando umas coisas assim que você tá falando pra gente, né, velho. Ele faz isso no Twin Peaks também. No Twin Peaks também. Ele brinca com a gente, né. E naquela cena da lanchonete mesmo, nessa cena que aparece, né, essa figura monstruosa, assustadora, o cara que tem o sonho fala, assim, que tá vendo alguém, mas que, na verdade, percebe que tem alguém por trás de tudo, sabe. E se alguém por trás de tudo, você pode pensar, pode ser o diretor, pode ser o Lynch, sabe. Ele que tá manipulando tudo que tá acontecendo e ninguém sabe quem é. Tem uma outra fala também no jantar, né, mais ao final do filme, que o Adam fala, nós guardamos o melhor pro final. Não é gratuito, né, velho? Super irônico. Isso tá ali pra brincar mesmo com as nossas expectativas, né. É. É muito bom. É uma coisa pensada, igual o Hitchcock fez no Janela Discreta. Não é por acaso essa discussão, eu acho. Eu acho que tem chaves no filme que indicam isso. Que ele tá querendo brincar com a nossa experiência mesmo de ver um filme, né. E tem gente que fica mal-humorado com isso. É, aquele movimento, não sei se é um movimento de câmera ou se é um zoom, assim, que ele também engana a gente quando a primeira vez que a Dayane encontra o diretor, que a câmera se aproxima, assim, o gosto dele, se aproxima no rosto dela. Uma falsa expectativa, né. Uma falsa expectativa, né. Eles se apaixonaram, vai rolar alguma coisa lá entre eles e no final... E ela é uma grande... Você já tá torcendo pra ela se dar bem, né. É. Aí você vê o teste dela, é incrível o teste. É. E eles tão procurando uma atriz, aí eles fazem esse zoom, aí você fala, pronto, vai rolar. Vai rolar. E não, e legal que ele começa a cena filmando, primeiro com aquela moça cantando, né, naqueles anos 50, aí ele vai distanciando a câmera, você vê que ela não tá numa estação de rádio, num estúdio de cinema, aí ele vai afastando ainda mais, aí tem uma Hollywood falsa atrás de papelão. Sempre essa ideia de ilusão e tal. É. Essa pra mim é uma das melhores cenas mesmo, que primeiro você é tomado por essa mulher que tá cantando, olhando pra você. É. É. Que remete ao inicinho que tem a ver com anos 50. É, que é. Que tem a ver. Ela tá toda maquiadinha, vestida de anos 50, e tudo. E aí afasta essa câmera, aí você percebe que tá num estúdio. E tem outras pessoas, é um grupo. Aí tá. Ele afasta de novo e te mostra que não, não é só isso. Ainda tá num estúdio de cinema. Então assim, ele te deu uma realidade, depois te mostrou. Te enganei, tem outra, olha, e tem mais outra. Não, isso é incrível. Como que ele trabalha essa linguagem de forma... E você continua envolvido. Isso é o mais misterioso. Sim. Sim, sim. Acho que o segredo tá aí. a cena do teste, principalmente, pra mim, é a que mais rompe qualquer expectativa, né? Porque ele faz um pré-teste, né? Que é a cena da Diane com a Rita, né? A Rita. A Rita. aquela primeira cena dela chegando em Los Angeles e aquilo ali é tudo, vai por terra, né? Na hora do teste. É que é uma cena formidável, porque mostra como que o Lynch usa a linguagem de forma funcional, porque primeiro ele mostra ela chegando ali naquele escritório, apresenta a todo mundo, né? Aquele diretor esquisito na cadeirinha dentro do escritório, né? Por quê? E quando vai começar o teste, ele fecha o plano. Fica só nos dois. Aí você esquece do resto. E você se envolve com aquela cena, né? Junto com os dois. E aí, depois que ela acaba o diálogo, aí ele corta pro produtor, né? Estupefato. Lá começa a bater palma e tudo. Então, assim, é um uso funcional, né? De como que ele corta, aproxima dos dois, pra depois revelar o resto de novo. Então, ele te joga ali dentro. E ao mesmo tempo, é uma cena que mostra como que ela se afirma ali também. Porque o cara, você vê que é um cara machista, né? Aproveitador. É, o cafajeste total. Ele fala um negócio assim, ó, o melhor amigo do papai e vai à luta de novo, né? Nossa, dá nojo mesmo. É, dá nojo mesmo. É, não, e o próprio lugar é pequeno, todo mundo em volta. Todo mundo em cima, né? É uma coisa de... Você se sentiria pressionado, né? Porque a gente sabe também que isso acontece muito nos bastidores. de quem trabalha no show business, desses abusos, né? Da ingenuidade, do sonho das pessoas, né? E ela, na hora que ele vai colocar a mão assim na bunda dela, ela vai, pega a mão e aperta, né? Assim, olha. E ela toma o controle da situação mesmo. Ela passou a tomar o controle. O cara mesmo se surpreende, né? Com a atitude dela. Você não vai abusar de mim pra me dar o papel. Eu vou conseguir esse papel, entendeu? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo já quebra o que a gente vinha construindo com o personagem, de achar que ela é só aquela menina inocente, doce, né? Que tá, inclusive, no próprio figurino, ela já não tá usando rosa, ela tá já usando cinza. Então, bem interessante. Aí a gente vai problematizar essa cena, né? Agora tendo as informações de que aquilo era o sonho dela. Porque aí lá no jantar, a gente tem várias informações enquanto ela tá conversando com a Coco, né? Que vai perguntando pra ela de onde ela veio e tudo. Que ela queria ser a atriz principal do filme, né? E não conseguiu o papel. Aí você pensa, pô, então aquilo ali era a construção do subconsciente dela enquanto ela sonhava de como ela queria tanto aquele papel e mostrar o talento dela. É, inclusive, uma série de coisas, né? Pois é, o diretor tava lá. A própria ideia da máfia também, né? Dela culpar essa questão dela não ter conseguido o papel principal, né? Por causa de uma interferência externa. É. É uma interferência externa, né? Não é porque ela é uma atriz sem talento, é por causa de outros motivos. É, a peruca loura na Rita, né? Quer dizer, começa a trocar as identidades. Aquele momento, o corpo que cai, né? A ideia delas estarem atuando, né? Tudo isso já começa a te dar uma pista e você fala tem alguma coisa errada que eu não sei o que é, mas vamos ver onde é que ele vai. Porque a gente já assiste David Lynch sempre assim, vamos ver onde que ele vai com isso. É. O pior episódio do Twin Peaks ainda fica assim, vamos ver, vamos ver. Tipo assim, eu não assisto esperando uma explicação. Eu quero saber por que que ele tá me dizendo isso, né? Assim, o que que ele quer que eu sinta com isso? E aí é um desafio porque você, quando você se propõe a ir até o fim, mesmo que não tenha resposta, acontece isso que você fica três dias com a cena na cabeça, então não foi em vão, né? É um filme que me lembrou muito, eu não sei se podia deixar isso pro final, mas enquanto eu tava vendo o filme, eu me lembro muito David Lynch que é o Under the Skin. Sob a pele. Com a escala de Johansson. Com a escala de Johansson. Não sei se vocês viram o filme. Não lembra David Lynch? Tem toda uma atmosfera, né? Muito. Ainda até mais bizarro porque não explica nada, 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 nada. Você tem que estar atento ali pra tentar fazer os links, senão você sai do filme. E você não sai do filme. Você não tá entendendo, ele não te dá informação e você continua ali. E é incômodo, né? As pessoas falam, ah, então você não gostou do filme. Eu não posso dizer isso. Porque o incômodo que ele me gerou, eu não acho isso ruim. Exato. É o que eu costumo chamar de o fascínio que essa estranheza que ele apresenta exerce sobre a gente. Porque quando você vê algo estranho assim, ao mesmo tempo em que você fica atraído por aquilo pra buscar uma interpretação, uma compreensão, você ao mesmo tempo não quer ficar muito perto, né? Você quer se afastar, você quer parar de olhar. Mas você não consegue. Porque o que é estranho pra gente é isso, né? No dia a dia, quando acontece uma situação que você não tá esperando e tudo, você fica meio assim, né? Sem saber como agir. E com os ciúmes dele é meio isso, né? Você fica diante daquelas imagens meio sem saber. O que é isso, né? Eu gosto ou não gosto disso. Eu acho esse tipo de experiência sempre muito legal. Porque te faz ficar mais atento a tudo, né? A não aceitar as coisas horríveis da realidade como se fossem normais, banais e não achar grotesco ou ruim uma coisa que, na verdade, tá normatizada e que... e o contrário, né? Assim, uma coisa que você acha normal e é horrorosa aquilo ali e você... Ah, isso é normal dentro da sociedade. Você anda e pula um mendigo. Um mendigo é normal. Tá na sociedade. Não era pra ser, né? Então, é uma coisa que vem do surrealismo, né? Que ele bebe muito, né? Que é te dar uma sacudida. Te tirar do seu lugar de conforto. Ó, o mundo não é só a caixinha que você conhece, não. Né? Não que o mundo seja também daquele jeito, mas o que ele quer é que você não... Você conhece muito pouco da vida e das pessoas e do mundo pra ficar achando que isso é normal e isso é anormal, né? Que o mundo é muito além dessa nossa percepção da nossa cidadezinha, do nosso bairro, né? Do nosso gueto. Então, eu acho esse tipo de experiência muito legal. Quando eu vi as pessoas reclamando do Twin Peaks, agora eu falei, gente, calma, ele só quer incomodar. É, é muito bom. Tem também, né? Ainda falando sobre a questão da máfia e tudo, outra cena que é fantástica que é a da participação do Adalamente, né? Que é a famosa cena do Esta é a Garota. Quando o Adam é apresentado, é a primeira vez, né? Que o personagem do diretor aparece naquela sala e está no processo de reescalar a atriz principal e tem aquela reunião onde eles vão apresentar a tal da Camilla Rhodes, né? A moça da foto. E aí, a gente percebe que isso também tem algo a ver com essa própria experiência do Lynch, né? De ver essa interferência, né? uma das chuvas dos estúdios sobre os projetos dele, né? Acredito que tem alguma coisa de pessoal aí também, né? De crítica, né? Mas a coisa, ela vai tomando proporções ali que, de novo, você fica, né? Rindo, porque é uma cena muito engraçada. Isso é maluco, né? Te faz achar estranho e você rir ao mesmo tempo. Você ri de nervoso. E o Badalamente tá assim, fantástico, né? Ele nunca tinha atuado antes. O Lynch que propôs pra ele fazer aquela cena, ele não queria inicialmente. E ele conta que o Lynch se baseou numa história que o próprio Badalamente contou pra ele de um encontro estranhíssimo que ele teve numa mansão com um cara, assim, que parecia que era um magnata, né? Da italiana e tudo, e que ele ficava tomando sopa o tempo inteiro e não falava nada. Aí o Lynch fala com ele, ó, você lembra aquela história que você me contou e tudo? Então, eu quero que você interpreta o cara exatamente o que ele fez. Que ótimo. E ele fez muito bem, né? Na hora que ele toma o café. E ele cria, ele cria essas situações que você tá ali envolvendo. O que que vai acontecer? Você tá tenso porque parece que vai acontecer alguma coisa errada. E de repente você tá rindo, você não entendeu nada e não é... Aquela coisa dos dois caras conversando, aí um atira no outro, aí vem uma pessoa uma testemunha, acerta a mulher do outro lado, aí mata ela, aí vem o faxineiro, aí mata também, soa o alarme, o cara sai pela sala. Gente, aquilo é engraçado demais. Você não sabe nem que personagem é aquele, você não sabe o que aquilo tem a ver com a história. Parece que é uma cena que tá solta ali, né? E mesmo assim, é muito engraçado, né? Não tem como você não rir. Você não esquece da cena, você não lembra, você não fala, não tem nada a ver com o filme, mas tudo bem. E que depois também reforça o que o Renato falou desse inconsciente da Diane tá querendo que o assassinato... Concertar a coisa. É, querendo que o assassinato da amada dela tivesse falhado, né? Então, ela imagina o matador profissional como um meio incompetente, um atrapalhado, é total. É igual, ela também imagina o Adam, que é o diretor, porque aí eu acho legal que o Adam tem essas duas funções, entre aspas. Ele tanto tá falando do Lynch, né? Numa crítica, como autor, numa indústria. Autoreiro, autoreiro. É. Como também ele tem essa função de dar Bete querer se vingar dele ali. Então, ela destrói a vida dele. Ele só se ferra. E, nossa, aquela cena, cara, que quando ele chega e a mulher tá traindo ele com o Rey, e aí ele é expulso de casa, tipo, é o cara que tá... Que chega em casa e tá vendo a mulher traindo e ele é que é expulso de casa. É patético pro personagem, né? E ele é representado de uma forma patética também. Vocês perceberam, ele tá com as roupas maiores do que o tamanho dele. Você vê que é um paletó largo, a calça larga. Então, ele já tá meio estabanado, assim, andando e aí ele fica todo sujo de tinta, né? É uma situação também muito estranha. O cara se acha cool, gente, legal e de repente você vai ver que não tem nada disso. O cara anda com um taco de golfe, né? O cara anda com um taco de golfe próximo pra baixo. E a pior punição que eu acho foi que ele, no final, abriu mão, né? No final, abriu mão do controle criativo dele e se rendeu lá a mafia. Pior punição possível. Ele faz umas câmeras também subjetivas, a la Hitchcock, assim. Que você não sabe o que é subjetivo. Parece aquela câmera de Hitchcock que vai entrando, assim. De repente, você vê que era alguém ali vendo. Tem uma hora que a Rita tá dormindo no quarto e a Naomi Otten tá falando com a tia. Não, é a sua amiga tava aqui. Ela que é amiga, né? Aí, ela tá no telefone e a câmera vai indo lá pra onde tá a Rita e a Rita acorda e a Naomi Otten que tava ali, né? Então, ele mistura essa câmera que você não sabe se é a câmera isenta do diretor ou é o olhar do personagem que, nesse caso, faz todo sentido porque aquela direção, digamos, em ser aspas, da primeira parte é do sonho dela. Então, é ela mesmo. Aquela câmera é ela. É quase subjetiva o tempo todo porque é dela. É ela que tá vendo aquilo, né? Ou, a princípio, não sei, não dá pra gente afirmar isso também. É. É, as coisas nunca são, né, claras, assim, pra gente afirmar, né, a respeito desse filme. Mas, de todo modo, tem algumas interpretações, né, tentando encaixar, tudo, racionalizar demais mais o filme que fazem sentido, né, você encaixa, entende essa história, monta o quebra-cabeça de alguma forma. Mas, sempre tem alguma coisa que se passa, mas isso... Uma pecinha que não encaixa, né? Isso aqui não encaixa. E ele brinca com isso porque, num roteiro clássico, tudo que você oferece durante o filme é usado de algum modo. Você tem que encaixar. Então, até o mendigo, no final, no meio daquela filmação, volta aquele mendigo, você tinha até, ó, o mendigo. O que esse mendigo tinha a ver mesmo? e volta de um jeito que você pensa, ah, ele voltou com aquilo. Mas, e daí? Você continua não encaixando. Não é porque ele voltou com a peça que, ah, agora ela faz sentido. Não, ela continua não fazendo sentido. Então, é uma brincadeira mesmo com a estrutura e com a nossa relação com essa estrutura que a gente já está tão acostumado que a gente não acha nada demais, né? Pelo contrário, a gente acha ruim quando quebra essa estrutura. É, o mendigo, até dá pra achar algumas interpretações, né? Dele ser, esse arrependimento que a Dayana está sentindo, esse monstro que vive no subconsciente dela. Agora, a pecinha que mais não encaixa pra mim é aquela moça do cabelo azul no bar silêncio. Ah, é o final, né? É, no final que só fala silêncio e termina o filme, né? Essa e também a vizinha dela que você, assim, fica sem entender muito bem aquela vizinha que pega as coisas. Pois é, ela tinha um caso, mas isso é só, é bem sutil, assim, é sugerido. E ela aparece, naquela primeira vez que ela aparece, que é na primeira parte, né, que seria o sonho, tem a Rita e tem a Bete. Ali naquele momento elas são Rita e Bete. E aí, dá aquela estranheza porque a Rita dá um olhar pra ela, sabe? Enquanto eu vi o filme a primeira vez, eu até imaginei que essa vizinha fosse a Rita de alguma forma, sabe? Só que a Rita é como se fosse a vizinha, só que mais glamorosa, colocada nesse imaginário dela como uma atriz maravilhosa de Hollywood. Só que aí depois eu vendo a segunda parte com mais detalhes, aí você pensa, não, realmente ela parece que teve um caso com ela e tudo. mas eu senti que ficou meio que assim, sabe? É muito sutil e ao mesmo tempo parece que tem uma grande importância porque ela aparece na primeira parte, na segunda parte e são as duas mais enigmáticas. mas você fica pensando, ela sabe alguma coisa, né? ela vai atrás dela. Quando você ainda acha que tem um mistério que ela vai ser uma peça importante. ela vai ser algo importante, mas fica ali só na cabeça. isso é que é estranho, porque quando elas chegam lá e ela tá morta no quarto e tá já decompondo, então ela tá morta sonhando, essa coisa que me pira. Porque não parece que é a Naomi Watts. Premonição. Parece que é uma outra mulher que tá ali, né? E no final você vê ela dando o tiro e naquele lugar, naquela posição, então você fica... E mesmo assim a gente nem sabe se ela deu o tiro mesmo, né? Pois é, essa segunda parte... Pode ser simbólica essa morte. essa segunda parte também tá mais próxima da realidade, mas ela também é da cabeça da... São as lembranças dela que a gente tá vendo. Pois é. Isso é falso, às vezes, né? Na festa lá. Eu acho fantástico isso. O filme, ele realmente não tem nenhum momento que você fala ah, isso aqui tá seguindo uma linha narrativa certinha, né? Porque depois que ela acorda, né? E a gente tem essas sequências, eu acho muito difícil ali você identificar o momento de... que tá no presente narrativo. Sabe o que você pode falar? É a partir daqui que surgiu o filme todo. Não, porque ela já tá morta desde... Não tem como, né? É muito difícil. Se eu fosse supor, né? Partindo do princípio de que ela acordou ali, eu diria isso assim, né? Interpretação minha. Que é essa cena dela acordando e indo fazer o café sentando no sofá e ficou ali sentada olhando pra aquela chave o tempo inteiro. Enquanto ela tá ali sentada, ela tá lembrando disso tudo. E aí quando bate a porta, talvez seja a polícia, né? Que tá indo atrás dela, aí vem aqueles fantasmas, né? Dos velhinhos. Nossa, que terror. Que eu interpreto como sendo até uma... um sentimento de culpa, assim, tão absurdo que se aqueles dois velhinhos são os pais dela, eles viram monstros, né? Porque ela fica, talvez, pensando o que meus pais pensariam de mim. decepcionei os meus pais. Mas isso é tudo, assim, uma leitura que eu faço agora. Mas eu faria uma construção nesse sentido, mas é muito difícil isso, porque ali não dá pra se dizer. E às vezes você conversa com uma pessoa, você tá muito claro, aí você conversa com uma pessoa, você já, oh, pode ser, hein? É. Você começa a duvidar daquilo que você formulou, e isso é muito legal. Porque nessa sequência também tem um monte de cenas que começam com a lente desfocada, né? Sim. E aí, de repente, ela foca e tá num lugar. um barulho, alguma coisa que não é de alguém que tá na cena, né? E você repara até a sujeira na lente, né? Então, quando elas vão pro Clube Silêncio lá, que ele faz também, tem NM, fica sem foco, elas entram no táxi, aí a câmera parece que caiu da mão do... É, não, isso é fantástico. Dá exatamente essa impressão, né? É, total. Aliás, quando elas entram no táxi, dá pra perceber que tem um um cartazinho pregado assim no poste falando Hollywood Israel. Que ótimo. Não vi isso. Cada hora você vê uma coisinha, né? Diferente. Mas, né? É, dali em diante, cara, o filme... E muita fusão. Nossa. De repente fica escuro e aí abre de novo e aí você fala passou um tempo, não passou o tempo, você perde a noção de tempo mesmo, você não sabe mais se é presente, se passou um tempo, se não passou, você não sabe mais. E é justamente depois que as duas transam, né? É. Logo depois, dali em diante, o filme entra... Ela acorda, abre a caixinha, a câmera entra na caixinha e fudeu. Já é, né? O que me dá uma sensação também de fim de sonho, sabe? Quando você tá sonhando e tudo, aí as coisas começam a ficar tão malucas... E você quer saber mais e você acorda. Sabe? Me dá essa sensação também de que o filme vai chegando num ponto assim que é o sonho dela que já tá naquele... Na hora que vai virar um pesadelo mesmo. Mas vocês já tiveram essa sensação sonhando que tá tão gostoso, tá ótima a ideia, alguém te acorda, quer voltar e não consegue mais? Sim. O filme passa muito isso. Sim. Eu já consegui voltar. Eu também. Mas eu não sabia se eu tava forçando o meu filho consciente a construir ou se eu tava sonhando mesmo. Exato. Mas, nossa, é... E o cowboy que chega no quarto, pro Erigel, a hora de acordar, aí você fala... Hã? Pois é, ela tá sonhando... Porque o Bunuel faz muito isso. Ele gosta de mostrar a pessoa dormindo e o sonho dela é enquanto ela tá dormindo. Aquilo que você tá vendo ela dormindo já é o sonho. Você pensa, o sonho tá lá dentro da cabeça. Não. O sonho é ela dormindo e aquela coisa em volta toda faz parte do sonho. Igual quando a gente sonha que tá dormindo, que aí acorda e aí eu tava sonhando, mas aí eu acordei dentro do sonho. Então, ele cria esse labirinto, esse abismo, que você já não sabe mais. Porque se o cara... Você tá vendo ela dormindo, o cara fala, acorda. Então, peraí. Aquilo era o sonho, mas e esse homem aí dentro é o quê? É real? É a passagem do sonho. Ele tinha falado pro Adam, né? Se você se comportar, você vai me ver uma vez. Se você não se comportar, você vai me ver duas vezes. Ele aparece duas, né? É verdade, não lembro. E aí o Justin, né? O Theroy, que fala, perguntou pro Lynch, né? E a gente vai se encontrar de novo. O Lynch falou justamente essa questão que a gente tá falando da mente criativa dele, né? Ele fala, não tem a menor ideia. A gente vai descobrir junto, né? Mas a Ana falando de sonho, que a gente se percebe sonhando dentro do sonho, pra mim é um dos mais terríveis pesadelos. Sempre que eu tenho esse tipo de pesadelo, eu acordo cansada. Você tá do sonho dentro do sonho. E que você sabe que você tá sonhando e que você quer acordar e não consegue acordar. Aí você, pelo menos eu tenho esse sonho com certa frequência, e aí você tenta sair e não consegue sair do próprio sonho. Isso, cara, é um pesadelo. É isso que me dá um pouco dessa chave do desespero dela, que é como se... Você percebeu, todo mundo dorme muito no filme, né? Sim. Toda hora tem uma cama, quartos. Falando de sonho também. E aí, ela lá, ela acorda, aí tem aquele pesadelo todo, aí o pesadelo se torna insuportável com aqueles velhos correndo atrás dela, aí ela se mata. Eu não quero acordar porque minha vida é uma bosta e eu não quero ficar nesse sonho também. Então, você tem que dar um fim naquilo. Então, é um desespero do como é que tá a sua cabeça que você não dá conta também. Então, o filme... É. Ele te... Você fica assim... Sem saber mesmo qual é a personagem. Não sabe se você tem dó dela. E agora, pensando nisso, também pode ser um sonho, né? Pois é, é tudo. Ela se matando. Toda essa realidade ali que a gente criou. Ah, aquilo... A primeira parte é o sonho. Ela é assim. Mas essa parte também pode ser. Então, todo filme pode ser um sonho. Porque se o filme começa com alguém debaixo da coberta, que é aquela casa dela, que depois ela vai dar o tiro, e ela tá mexendo debaixo da coberta, ele ainda faz questão de mostrar que tem alguém vivo ali dentro. Porque senão, a pessoa tá dormindo, você vê que tem alguém dormindo e merculha. Então, podia estar morta. Mas por que ele faz isso? Por que ele cobre e a pessoa tá mexendo ali debaixo? Sabe? Me deu essa impressão. Ele quer me dizer mais do que isso. Porque senão, a imagem tava parada. Alguém dormindo, tá parada. Por que a pessoa tá mexendo ali debaixo da coberta? Pois é. E na edição que eles lançaram no DVD, em 2002, ele escreveu dez dicas, dez pistas. As pistas todas enigmáticas. Mas a primeira delas, ele falava que duas coisas são muito importantes antes do crédito do filme. Que é essa cena e aquela da dança. No início. É, do início. Quando começa aquela dancinha, que tem inclusive uma parte em roxo e ela vem iluminada, essa parte. E depois é essa da cama dela, né? A gente sendo... É um plano subjetivo, né? É, um plano subjetivo que a gente entra no travesseiro, assim. A primeira dica que ele dá é duas coisas importantes. Não, e essa cena, né? Depois você já sabe, você vê, você... Pô, mas tava muito na cara. Tava na minha cara, né? Que começou ali, ela deitou, ela dormiu, ela sonhou e depois acordou no mesmo lugar. É. Mas, é... Outra diquinha que eu percebi também de outra pecinha que às vezes não encaixa que daquela senhora que tá um véu preto que bate na porta da Beth em determinado momento. Ah, sim. E aí vira pra ela e fala seu nome não é Beth. É. Aí você vai, Diana e tal. Não, e quando elas ligam, né? Pro número lá da lista telefônica, é a voz da Naomi Watts, né? Que ela escuta, fala assim, é tão estranho ligar pra eu mesma. Só que a voz tá baixinha, a gente não percebe, né? Mas é ela mesma falando. Aham. Então vai rolando isso o tempo inteiro. E a respeito da relação das duas, depois que ela acorda, né? E tem aquele monte de memórias, né? De flashbacks um atrás do outro. Quando elas estão no sofá, a Camila, né? Já devidamente identificada, né? Personagem da Laura. Ela diz, nós não podemos fazer isso mais. E aí ela, a Diane, fica revoltada, né? E fala assim, o problema é ele, né? Se referindo ao Adam. O que me leva a pensar também se essa frase, não podemos fazer isso mais, mas também não quer dizer de um medo da Camila de assumir uma relação homossexual e isso prejudicar a carreira dela, né? E aí ela, ao mesmo tempo, né? Tem essa relação com o diretor que vai ajudá-la a conseguir os papéis e tudo. porque lá no jantar tem uma cena bem estranha também quando chega aquela menina loira, né? Que seria a Camila no sonho que se aproxima da Camila de verdade e dá um beijo. Do nada. É uma cena assim que você fica, mas por quê, né? Ela vai dar um beijo na boca da menina. tem batom, metade da menina. Na frente de todo mundo, né? No momento que ela está anunciando o meu lado dela. Essa cena da festa é muito a cabeça dela ali vendo aquilo tudo. que eu fico imaginando assim. Porque é tudo muito sujeirado assim, né? Que esse beijo poderia ser uma representação da Daiane pensando eu sei que ela gosta de mulheres, eu sei que ela é lésbica, entendeu? Não faz sentido isso aqui. E isso tem a ver com essa ideia, né? De que na verdade todo mundo nessa cidade está representando o tempo todo. Porque você não pode ser quem você realmente quer ser. Você tem que atuar para você conseguir alguma coisa, né? Por isso que não dá para falar que aquilo ali é a realidade, entendeu? Aquela cena ali também não é. E essa coisa de eu não gosto disso. Que antes é sonho e depois é real. Com o que é que é real? Não é. Ainda mais que está tão fragmentado assim. Pode não ser sonho. Pode. Eu acho que ele quer te colocar como... Que é projetado pela mente dela. O que é aparentemente normal e o que é aparentemente sonho, né? Ele quer questionar isso. Ele não quer afirmar isso, é isso, isso, é isso. Porque tem aquela cena que ela está no sofá se masturbando, né? E chorando, né? E sofrendo ali que aquilo ali a câmera também vai desfocando, né? Durante aquele momento. E também você pode pensar, tipo, naquele momento ali ela está imaginando milhares de coisas. É uma câmera subjetiva dela, mas você está vendo ela. É isso que é estranho. É muito maluco. Essa coisa da identidade tal de ser quem se é é bacana porque permeia o filme todo. E assim, eu acho muito significativo a Rita naquela cena linda que ela olha pro espelho quando a Diane, que no caso nessa cena é... É a Beth. É a Beth. Pergunta o nome dela e tal. E aí ela olha pro espelho e aí tem a Gilda, né? Que é a Rita Wayford e aí ela fala Rita. E assim, eu gostei que você lembrou muito bem porque a Rita ela... A Rita Hayford ela era mexicana e ela passou por transformações físicas grandes pra conseguir ser a estrela que ela foi, sabe? Então, assim, o quanto de Rita ainda havia naquela estrela, sabe? Então, é muito significativo essa simples cena. E ela virou uma figura trágica, né? Que ela falava as pessoas dormiam com a Gilda e acordavam com a Rita e não queriam. Ela casava com homens que queriam aquela estrela e não a mulher que ela era, né? Pois é. Então, é um lugar difícil também, né? Você consegue um estrelato e você perde a identidade. É. Essa Hollywood que fascina e que causa repulso ao mesmo tempo, né? Crepúsculo dos Deuses, né? Crepúsculo dos Deuses, é. Eu sempre lembro também daquele plano do Velo da Azul um desenho inicial, eu acho que vai filmando o céu azul, azul aquela cerca linda branquinha a rosa vermelhinha a musiquinha do Bob Vinton lá no 50 e a câmera desce e vai pra grama pros insetos a terra e tudo se mexendo muda a trilha sonora total e tudo que tá por baixo, né? Que atrás da beleza se esconde e isso a gente não vê, né? Exato. É. E essa cena do banheiro também que um pouco antes, né? Quando a Naomi Watts entra e encontra a Laura Herring dentro do box ela aparece toda fatiada, né? Pelo vidro do box. E nua, né? Completamente despida. Isso também é bem significativo. E não à toa ela tá desmemoriada, né? Ela tá completamente sem identidade ali. É. Sem memória, sem nome e completamente dependente também que eu acho que tem a ver com a frustração do relacionamento, né? Porque a a Diane no caso ela queria ter aquela mulher, sabe? Ela é apaixonada por aquela mulher só que aquela mulher deixou ela. Então eu acho que assim ela representou na Rita a amante dela só que de uma forma dependente dela, né? Que ela pudesse controlar né? Inclusive os sentimentos e cuidar é uma pessoa pra eu cuidar pra eu transformar pra ser minha dependente mesmo, assim. E como que a música que a Rebecca Del Rio canta é um resumo da ópera, né? É. Porque a letra é exatamente a a gente já falando, né? Você não imagina o quanto que é difícil pra mim te ver depois, né? Novamente depois que você me deixou né? e eu vou te reencontrar chorando, né? É uma uma regravação em espanhol da música do Roy Orbison do Roy do Crying Eu estava bem por um tempo volvendo a sonreir Essa cena é fantástica maravilhosa Acho que é a que mais marca a gente mesmo Sim E é uma cena que parece assim que é muito simples é emoção né? É como se olha, esqueça simbolismos esqueça a semiótica do filme todo sabe? Olha o que a música e o cinema juntos aqui podem te entregar E aí você consegue se emocionar mesmo sem entender o que está acontecendo E quebra a barreira até de língua porque ela está cantando em espanhol né? É, e ali é um momento que você não sabe ainda que as duas tinham um caso e que uma deixou a outra Sim Você não sabe ainda É Mas realmente é uma cena muito forte Mas você já sabe que naquela realidade elas já estão apaixonadas assim, né? Porque ela fala pra ela e tudo Exato Agora, inclusive É também uma história de amor Eu assim quando eu vi o filme a primeira vez eu achei bem triste Eu fiquei com muita pena da Daiane assim, sabe? Porque eu vi essa mulher apaixonada por uma outra e fracassada tanto no lado sentimental quanto no lado profissional e sem poder resolver e se afundando sabe? Na decadência e sei tentando essa fuga que não tinha como assim Então eu achei bem triste apesar de ser tão interessante instigante eu achei triste Sim, sem dúvida E duas referências nessa cena em que as duas tem a primeira relação ali Primeiro quando elas estão no banheiro e a Rita passa por aquela transformação com o cabelo me lembrou muito o corpo Ikae dele transformando de novo naquela mulher que ele estava perseguindo por quem ele ficou obcecado E é interessante que as duas se parecem ficam parecidas e elas são essencialmente uma mesma pessoa O que é curioso é que depois que ela tira a peruca você vê que ela não cortou o cabelo o cabelo do mesmo tamanho E isso de se misturar tem aquela cena que remete a persona É outra referência É verdade dos rostos Que ali é muito claro exatamente o enquadramento que o Bergman fez com uma deitada em perfil e a outra ao fundo e aqueles rostos se fundindo no outro Tem o mágico de osso também que o Lynch é fanzaço Além do Crepúsculo dos Deuses que ele faz referência também que ele é muito fã A ideia do mágico lá do Clube Silêncio acho que é um pouco do mágico de osso daquele mágico falso justamente aquela ideia de ilusão do homem por trás da cortina E tem a ver com o Fellini também que ele é muito fascinado com o Fellini e o Fellini gosta dessa coisa também essa coisa meio aparentemente sobrenatural mas que ilude as pessoas mais simples que ele põe no cabire que ele põe em vários filmes Gente, vamos finalizando o nosso podcast eu sei que a gente já citou aqui várias cenas fantásticas que esse filme tem e eu queria propor que a gente encerrasse elencando aí cenas favoritas de cada um Será que vocês querem arriscar alguma? quem quer começar? Antônio Tino É porque eu não sei se a gente pode chamar de uma cena exatamente mas é um momento que sempre me marcou desde a primeira vez que eu vi que acho que é a coisa mais impactante pra mim no filme que é um negócio que me tira totalmente da cadeira e eu fascinado com aquela imagem que é lá pro final do filme a gente tem aquela cena do mendigo colocando aquela caixa azul naquele saco de papel no chão aí ele filma o saco no chão e de repente sai aquela versão em miniatura dos dois velhinhos aquilo ali eu lembro que a primeira vez que eu vi foi a sensação de estar derretendo quase um negócio que quase explodiu minha cabeça estilo Cronenberg mesmo então foi o que me marcou muito da primeira vez e continua marcando dessa décima vez eu acho que eu vejo o filme legal Raquel olha eu acho que essa pergunta da cena favorita devia nesse caso devia ser tirando a do clube silêncio é porque a gente até falou pois é porque assim não tem como aquela ali pra mim é sabe é mais mais impactante nesse sentido até da emoção assim que me leva junto e tal mas aí eu pensando em outras eu praticamente fui escolhendo todas as cenas do filme porque tá tudo muito aqui recente na minha cabeça e tal mas entre as cinco que eu separei acho que eu posso falar dessa que a gente também já citou que é a da lanchonete assim que eu acho ela muito significativa por ser um sonho dentro de um sonho e ter esse sabe é assustador assim como dos dois homens conversando conversando e sabe você é levado a ter medo daquela conversa a ter medo do que vai acontecer a partir de um sonho que ele teve então assim achei aquilo só camada em cima de camada em cima de camada então eu acho que essa pra mim eu adoro nessa cena que ele tá conversando com o cara na frente dele ele fala assim você tava ali ó e tal aí você fala não é igual e tal aí depois o cara vai lá pra frente aí você fala meu Deus é você começa a ficar assustado e quando vai te levando praquele canto sabe a câmera assim e não dá outra né o cara cai no chão e a gente também junto com ele e não volta ele mais não volta essa cena ela é bem particular mesmo o nome da lanchonete Winkies significa piscadelas ou seja ele já tá dando as piscadas pra ser ali pode saber e de fato tá dando porque quando ele vai caminhando lá pra fora você vê que ele primeiro olha pro telefone a câmera vira pro telefone não é simplesmente assim ele tá passando por ali ele olha pro telefone e eu acredito que deve ter alguma referência a ela ter ligado pro assassino né combinado é de ter combinado o assassinato por telefone pra não deixar pistas nem nada né e quando ele continua caminhando ele olha pra placa de entrada e meio que faz um olhar assim né quase que como assim gente aquilo não devia tá aqui porque foi ali que ela contratou né ela pagou o assassino onde foi tudo combinado então já dá essa sensação né de que aquele lugar ali ele é muito importante pra trama né na toa que o monstro tá ali né e tá ali né justamente então é muito legal porque durante o diálogo dos dois também você vê que a câmera apesar de ser um plano contra plano você vê que a câmera nunca tá estática ela tá sempre se movimentando assim sutilmente indo pra cima indo pra baixo pros lados né então você vê que ele vai criando essa desestabilização o tempo inteiro né então realmente eu também colocaria entre as minhas cenas favoritas e é curioso porque o filme tá no início né então você não sabe ele tá apresentando personagem então isso aí vai ter a ver então você fica tentando você tentando imaginar o que aquilo pode ter a ver né é muito bom mesmo porque de cara ele já te coloca numa situação muito estranha e aí você imediatamente o que isso tem a ver com a Nona Otis o que isso tem a ver com a menina lá do negócio né agora eu gosto da rima que ele faz do início dela chegando todo deslumbrado quando ela vai chegando no condomínio lá da tia sei lá que é um condomínio aquilo aquela coisa dela do olhar dela pra tudo tudo parece tão interessante né aquela vida as possibilidades de acontecer alguma coisa e que depois ele retoma só que e você não sabe ainda nada quando ela vai visitar a menina que tá morta que seria ela ele faz uma rima com aquilo ali só que uma coisa é extremamente alegre a outra é estranha é misteriosa sombria sombria e terminar com aquele cadáver ali né então eu acho que ele não faz as cenas de maneira nenhuma gratuita ele não me passa uma impressão de um cara que tá improvisando e vai vendo aonde chega não ele me passa a impressão daquilo ser muito calculado igual os roteiros do Bunhoel também com o Carrier construir aquela sensação onírica pensando como que o público pode se sentir em relação a isso não com uma resposta né mas querendo provocar alguma reação sim sim eu gosto muito dessa habilidade que ele tem nisso e essa seria a sua cena pra não falar do clube silêncio pra não falar do teste pra não falar do jantar que a gente já falou de tanta sequência pra não falar da reunião de executivos eu diria essa eu citaria essa agora que é a cena em que o Badalamente aparece fazendo aquela participação fantástica e que traz essa estranheza também que eu disse esse fascínio que essa estranheza exerce sobre o público então eu diria que elencar colocar fazer um ranking das melhores cenas é muito difícil mas acho que a gente conseguiu falar de todas aqui as principais pelo menos a gente tem dificuldade até de elencar a cena favorita é um massa e é curioso porque é um filme que a princípio você não entender você tende a não gostar do filme e mesmo que você não goste do resultado final não tem como você sair imune a essas imagens essas sequências ficam muito fortes então é igual um Kubrick que eu sempre falo isso com os alunos você pode não gostar do filme você pode não ter entendido mas aquilo ali te impacta de um jeito que não tem explicação e só isso por mim já te diz que é um grande artista o cara que me colocou aquilo diante de mim ainda que eu não goste muito eu diria inclusive que os 20 minutos finais de Cidade dos Sonhos se equiparam ao final de 2001 porque tem uma coisa ali da construção daquilo de uma coisa elevando a outra e você não saber exatamente onde você está e o que está acontecendo até mesmo nos movimentos por exemplo que o que eu dou lei ela em 2001 ele está no lugar aí ele vê a versão dele mais velha no outro aposento quando ele vira o rosto aí o ponto de vista passa a ser o da outra versão né e aqui a Naomi Watts em vários momentos quando ela vira o rosto passa para outra cena né aquilo vai indo assim de uma cena para outra de uma situação para outra de uma forma tão né uma lógica onírica sim então me lembra sabe assim dá a sensação de estar vendo algo parecido né um outro filme que me lembrou muito que eu assisti reassisti há pouco tempo foi aquele A Origem não tá brincando Jacob's Lerner Jacob's Lerner sim é o Alucinamento Alucinanções do passado com o Tim Robbins sim sim do Adrian Lyme por incrível que pareça mas um filme muito interessante também me dá essa sensação também peraí mas é tipo assim veio o ovo a galinha antes sabe você fica tentando você entra num labirinto que não tem resposta assim é verdade uma coisa que a gente não comentou é como que ele usa bem também as luzes né sim sim no silêncio elas ficam azuladas sim tem uns determinados momentos que ficam umas luzes piscando assim no rosto né mesmo que elas estejam em um lugar que não tem luz mas ele joga aquelas luzes né pra criar essa sensação de desconforto e o azul me parece que sempre tá quando ele é colocado é pra trazer uma coisa assim um limiar entre realidade e ficção sabe é como se estivesse nesse limiar naquele momento assim tanto no clube silêncio que a gente já tá partindo pra pro que seria o mais posto de realidade o próprio clube silêncio é um neon azul então assim vários momentinhos parece que o azul tá fazendo essa ligação com a realidade e o vermelho também né muito presente assim em todas as obras figurino também agora é curioso porque o azul é uma cor fria aquele momento mais de emoção que é do clube silêncio elas tão banhadas em azul e parece que ele quer brincar com isso olha só eu vou por um caminho aqui de uma coisa que aparentemente não é funcional mas a cena é tão forte que a luz pode ser fria que não tem problema né a impressão que tem que ele tá testando até a funcionalidade mesmo da linguagem e sem dúvida né o nosso debate aqui não tem pretensão nenhuma de encerrar discussões em torno de Cidade dos Sonhos deixamos aí o espaço sempre aberto na sessão de comentários aí do site pra que você também discuta né e reveja mais de uma vez inclusive Cidade dos Sonhos pra você continuar a criar as suas interpretações suas teorias e os seus sonhos a partir desta fantástica obra de David Lynch vamos encerrando mais essa edição do Enfoco agradecendo aqui a presença sempre iluminada de Ana Lúcia Andrade obrigado gente adorei também Antônio Tinoco valeu e Raquel Gomes valeu gente agradecemos mais uma vez a sua audiência e o apoio da Rádio Inconfidência aqui no nosso podcast grande abraço pessoal até mais tchau E a sua audiência Em Foco Edição e Mixagem de Áudio Eduardo Garcia Auxílio Técnico Hernani Andrade Apoio Rádio Inconfidência Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto, com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.